Vamos ao recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Hoje foi dia da mochila maluca na escola. Ó, mochila maluca. E como é que é o nome do cabelo que eu falei aqui? Cabelo maluco também, né? As escolas são criando, senhor. É, tem dia da fantasia nas escolas. Foi ontem. Tem dia do cabelo maluco. Cabelo maluco. Cabelo maluco, você falou cabelo doido. Não é a mesma coisa, não. Doido é uma coisa, maluco é outra. Cabelo maluco, maluco, beleza. E é o negócio da mochila agora. Mochila maluca. Boa tarde, Nico. Hoje foi dia da mochila maluca na escola. Parabéns pelos oito anos nos fazendo companhia todos os dias na hora do almoço. Meu filho Gabriel está na foto. Ele mandou bem, Lamonier. Como é que ele colocou esse caderno? Provavelmente por aquele recipiente por onde entra aquela base lá, né? Pra o passarinho. O piso, o piso da gaiola, digamos. Cacá Oliveira, beijo. Beijo pra vocês aí. E um beijo para o Gabriel. Mochila gaiola. Estou te falando? É isso que eu gosto. É isso que é balanço geral. Boa tarde, Nico. Sou a Norris, do Granduquesa. Na Semana das Crianças, o tema é cabelo maluco. Até que fé alguém me ajudou aí, ó. O tema é cabelo maluco e mochila maluca. Viu aí? É um tema. Estou vendo? Aparecendo tantas coisas diferentes aqui. Ninguém me explicava. Essa é a minha neta Luísa. Parabéns pelo seu programa. Vocês são fenomenais nas reportagens. Nota 10 mil. Beijo. Que cabelo lindo. Mochila maluca. Olha, Lamonier. Vamos vir amanhã com mochila maluca também. Eu sei, Gabigol. Não, cabelo. Cabelo. Dá pra mexer no meu cabelo. Não, meu cabelo é só esse que mesmo. Eu tenho que estar aqui, ó. Apresentável. Amanhã, sexta, eu sempre pentei diferente. Boa tarde para o apresentador mais elegante. Lê pra mim, Lamonier, aquele pedaço ali que eu tô sem óculos. Boa tarde para o apresentador mais elegante. Hum. Eu erro, mas quer ser. Todo mundo erra. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Você nunca errou, não? Não. Boa tarde para o apresentador mais elegante e bonito e cheiroso do... Não, você falou só elegante. Parabéns pelos oito anos. Muita competência. Aqui a Merses. Merses, de Coronel Fabriciano. Abraço a todos. Que Deus continue abençoando suas vidas. Merses? Não, tá assinado. Merses? Tá. Próxima. Beijo, viu, Merses? Ah, está ela aí. Boa tarde, Nico. Essa é Helena. E ela está no clima de cabelo maluco hoje, no ritmo da Semana das Crianças. Manda beijos para ela. Aí está ela, Helena. Helena, beijo para você. Mas o que tem de criança mandando foto aqui com o cabelo maluco? Não está no gibi, né? Aí, Lamone. Olha lá. Boa tarde, Nico. Sou a Camila do Bar de Lourdes. Essa é a morena com o cabelo maluco. Eu posso usar amanhã um cabelo maluco também para homenagear as crianças na hora da dancinha. Hã? E ela é modelo aqui, ó. Tira a foto, ó. Ó, muito bom. Próxima. Olha. Só deu elas. Eu quero mais fotos amanhã disso aqui, hein? Oi, boa tarde. Tudo bem, Nico? Tudo jóia. Sou a Vera de Baguari. Hoje é dia de penteado maluco na escola da Juliana. Nesse tempo, nosso sorvete não vai descongelar. É, não vai, né? Um beijo para ela. Um beijo. Tchau.